Deputado Zé Silva, é com muita honra que a gente tem aqui em você, agradecer pelo empenho ao nosso município, ao nosso produtor rural de Itagambira e quero imensamente agradecer pela entrega do trator, que ainda está dependendo de você chegar lá para entregar oficialmente, mas nós já recebemos ele. E agora agradecer pelo tipo de peramilho, que vai ser muito útil pelo nosso produtor e temos emendas para agradecer de 195 mil que está lá para ser executada. Então, o povo de Itagambira tem muito o que agradecer a você. Muito obrigado. Amigo Geno, no seu nome eu abraço toda a população de Itagambira. Fico muito feliz e honrado de ver agricultor como você vir até na capital para receber esse kit com tendas e balanças para apoiar a agricultura familiar. Como você disse, o trator, mais um trator já está lá para apoiar a agricultura familiar. Recursos que a prefeitura também está recebendo para apoiar na infraestrutura, as sementes que já chegaram. Um compromisso que eu tenho de vida com agricultores como você e toda a agricultura familiar de Minas, mas especialmente de Itagambira. Muito obrigado a cada um de vocês e que essas tendas sejam sagradas no encontro da produção do campo com a cidade. Grande abraço. Valeu dia.